A CIDADE NO BRASIL 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 Eioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Se eu te acerto, é de um passinho Os igreja de volta de perto Se eu morro 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 De acabar E vai, mente pra mim eu que eu gosto Quanto mais você riu, מק eu te adoro Mente minha nem é sensação Que? mycket ásuses Mostrando pelos carnavalos Mostrando no funo Se quem começa, tô ligando no fuso Rádio BHFN, Cerveja Drama, Prefeitura Municipal, Defesa Linhos, Presidente Graff, Mais um Vibre, uma festa de todo mundo assumir mais uma vez. Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Se não chega nos palmas. Eu vou pra mim, aonde diz que Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Aonde estão nossos olhos? E não volte mais Seja o que é Que o preço é só Sentir nada O que você diz que faz O que é que é que é sério O que é que é que é O que é que é que é que é E não volte mais Existe Seja o que é Na mais Minha maté Mas ela é minha alegria Vejo a terra em cima Vejo uma pureza, uma estrela a brilhar Vejo a terra em cima Vejo minha fala e sua fala Contando, contando Vejo em cima, vejo em cima A minha alegria não vai acabar Se estou sonhando, não vai acabar Mas agora, minha história é minha De amor, de amor A alma que me desce essa paixão Não é em vão O meu sentimento é primário Só uma emoção Eu espero que não me for Barulho do que eu quero me descer Ainda bem que acordei Eu quero que não me desce essa paixão E oscaram que estão em casa, menos um só pedaço por marcar! Tchau!! Amor, perfil, brilho! Oh, oh! I'm so sorry, Estou no pensamento, Estou no pensamento, Comuna com oscargas, Estou no pensamento, Tem todos oscargas, Estou no pensamento, Estou abençando, Estou no pensamento, Música Mas eu tenho o que vocês fiquem pautam em a morte, você tem que bater, porque eu tenho que jogar todas as coisas, mas eu tenho que jogar o barrigal, mas eu tenho que jogar um cartão, o outro, uma cabeça? Mas eu tenho a gente de um letrinho, de novas caminhada, para curar essa cadeia muito de gatinhas, que eu tenho que chegar em um craze, eu tenho que imaginaria não vou mais, que eu tenho que jogar, mas eu tenho que jogar, mas eu tenho que jogar, eu tenho que jogar, não vou jogar, eu tenho que jogar, Estou no paciente, estou aqui batendo um palco Eu vou, estou no paciente, pode ir vazio aqui Pra gente ver Hoje eu confinei a força Mas aqui há pouco, só vai dar em você Hoje eu confinei a força, mas aqui há pouco Eu vou, estou no paciente, estou aqui batendo um palco Eu vou, estou no paciente, estou aqui batendo um palco Eu vou, estou no paciente, estou aqui batendo um palco O mar, eu vou, estou no paciente, estou aqui batendo um palco Eu vou, estou no paciente, estou aqui batendo um palco Desde que o dia, a festa, a festa Foram a vida do fim Eu quero ouvir vocês o que? O velho cara Você é da frequência, uma da faculdade Palavra, serganeja em flores da cidade E ele lê romance, filme de erro A vela de inferna, isso que é amor Você é da frequência, uma da faculdade Palavra, serganeja em flores da cidade E ele lê romance, filme de erro A vela de inferna, isso que é amor Quem eu já querem, então se cair A vela de inferna, você é da frequência, uma da faculdade Você é da frequência, uma da faculdade A vela de inferna, você é da frequência, uma da faculdade Vem pra mim, difícil esquecer Se liga, vem pra mim, eu faço Eu sou a família A pessoa conta, cheia de cerveja E o sol no carro, só com hora de sangueja Daquele lugar, não tem você doar Me traz essa onde até eu me parar O sol na chama, chama só no meio do dia Daqui eu saio, daquilo que é que tira Achei meu carro, dentro da piscina E o céu no ar, me muda tanto Dizendo mais pouco, que o barco e o balão Vem pensando até as malas do dia Daqui de repente, preciso melhorar E pelo jeito, a festa é que eu faço Vai ser, já que você tá atrás da namorada Vou ajeitar as 30 meses de botar pra você Aí eu vou tirar o ciência, eu vou embora nunca mais Achei meu carro, dentro daquele meu celular Me traz essa onde eu me parar Lula, lua, 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 lua Lula, lua, lua Vai rum brear, afn spectrum Eu posso partir domingo, a 됐a é que se UCLA E não parece uma coisa cria Da semana, já é que eu tenho uma coisa Lula, doade, porto? E aí, vambucar Vai dar, vai dar o que fala Vai dar o que fala Vai dar, vai dar o que fala Vai dar, vai dar o que fala Vai dar, vai dar o que fala Se torce os dias, na paz, significa isso Se surgir, o tempo torce, como se vira no chão Eu me entrei de distância de você Junto no Brasil, te vejo a correr, e vou repetir Diga-me, eu vou repetir Passou, mas não vou ver, para ficar ainda a ver se está feita Eu já falei, eu vou repetir, te quero ver Hoje de novo, vacilou Passou, mas não vou ver, para ficar ainda a ver se não me abençoe Para você junto, eu vou destruir o seu ar Agora eu fiquei, sou, sou, sou Agora eu fiquei, sou, 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 sou E aí E se третьifica que Eng、井 ao céu E se escravar no sangue Quando você tem Ao no céu E agora você passou Assim é mundo Agora você vem Prazer em Rolls E agora você vê Assim é Assim é E essa impornização Sou noitinho do você Do jeito que me consome, o seu cheiro me dá fome, eu me arrepio, eu fui inteiro Você vive me versando, questionando, perguntando o que eu gosto de você E eu te amo chegando, vou te amo e fofinando, mas agora eu vou lhezięk Do jeito que me consome, eu confie o seu cheiro de volta De espera acredito, eu faço todo pra fazer esclarecer Faça a minha chiquitinha Eu vou deixar você Passar no que eu vou deixar você E me enxergaria Traz a sua madeira de cerveja E usa a minha beleza e me beija Se não fizer certinho Aí o seu pedacinho vai chorar Vem pra parar, vem pujar do seu beijê E essa noite eu me lembro Eu me lembro de eu não me lembro Vem pra parar, vem pujar do seu beijê Um sonho do meu enote preto Se sucesso eu vou errar Do que eu vou não vencer O foco confiça dos negros A quem possa me lançar Vem pra assistir você O que o azul pode esconder Vem pra conhecer Para o mundo que eu desvanecer Se não fizer certinho Se não fizer certinho O corpo confiça dos negros Não faça o medo E essa noite eu vou deixar Vem pra conhecer E essa noite eu vou deixar Vem pra participar Se não fizer certinho Quero deixar americano ... Traição e resalição, volta-se! Música Valeu, valeu galera, que é uma forte, valeu, futebol Música 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 Dijão do santo, desnada e brincada Que ela já tá morrendo como abraçada Dijão do santo, tudo que já aconteceu Eu não quero falar, eu não quero falar Eu não quero falar, eu não quero falar Música 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 Música